Seu Rodrigues, pra apaixonar Eu não consigo entender, o que mudou assim Eu gostava de você, e você de mim Hoje já não é mais, aquela mesma A gatinha doce, que eu sempre quis Você mudou, e eu não aceito Estou cansado, de te explicar Do meu jeito, não tem jeito não 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 Eu não consigo entender, o que mudou assim Eu gostava de você, e você de mim Hoje já não é mais, aquela mesma A gatinha doce, que eu sempre quis Você mudou, e eu não aceito Estou cansado, estou cansado Estou cansado de te explicar Do meu jeito, não tem jeito não Do meu jeito, não tem jeito não Oh, no meu jeito, não tem jeito não Oh, no meu jeito, não tem jeito não Se é o Rodrigues Pra apaixonar Se é o Rodrigues Essa daqui, essa daqui é mais uma Pra tocar seu coração Porque você ainda tá perdendo tempo São tantas palavras jogadas ao vento Sendo que esse cara não tá nem aí Ele não quer te ouvir Que eu, te juro que faria tudo diferente Mandaria flores, daria presentes Faria o impossível pra você saber Que eu amo você Será que não percebe que está sendo enganada? Ele sai com outro e te deixa só em casa Será que não percebe que esse cara aí Não serve pra você? Ele não vai te dar valor Porque não vale nada Ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Ele não vai te dar valor Porque não vale nada Ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Bem diferente do que eu vou fazer Será que não percebe que está sendo enganada? Ele sai com outros e te deixa só em casa Será que não percebe que esse cara aí Não serve pra você? Ele não vai te dar valor Ele não vai te dar valor Porque não vale nada Ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Ele não vai te dar valor Ele não vai te dar valor Ele não serve pra você Ele não serve pra você Ele não vai te dar valor Porque não vale nada Ele não vai te dar amor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Ele não vai te dar valor Ele não vai te dar valor Ele não vai te dar valor Tá escrito na cara, ele não serve pra você Ele só quer te fazer sofrer Bem diferente do que eu vou fazer Se é o Rodrigues Pra apaixonar Tento te falar Tem tempo que eu venho te mostrando Tomar cuidado o tempo tá passando E o nosso amor tá quase se acabando Tento entender Se tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passavam de meras frases, ilusões Não dá mais Não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração de você Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Pra apaixonar Tento te falar Tem tempo que eu venho te mostrando Tomar cuidado o tempo tá passando E o nosso amor tá quase se acabando Tento entender Se tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passavam de meras frases, ilusões Não dá mais Não dá mais Não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um esconderijo pra guardar meu coração de você Se não achar Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem Conhecendo bem meu amor Tô coçando pra não E contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Se é o Rodrigues Ativando o modo sofrência Pra apaixonar Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor Da despedida Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem meu amor Tô coçando pra não E contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Deixa eu fingir Que tá tudo bem Você já tá de boa Por fora eu tô também Mas por dentro não Tô juntando os pedaços do meu coração É sorriso no rosto E saudade no peito Eu tô até bebendo Mas não faz mais efeito E o que é que eu faço agora? Tá caindo cisco no meu olho A cada meia hora Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho Com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem O que tem no coração Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho Com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem O que tem no coração Oh, mano Oh, mano Pra fazer o Brasil sofrer Se é o Rodrigues É sorriso no rosto E saudade no peito Eu tô até bebendo Mas não faz mais efeito E o que é que eu faço agora? Tá caindo cisco no meu olho A cada meia hora Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho Com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem O que tem no coração Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho Com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem O que tem no coração Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho Com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem O que tem no coração Deixa eu fingir Seu Rodrigues Pra apaixonar E no canal que você gosta Tá passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio Tá tocando nosso som E nem preciso comentar Que tudo aqui no bairro tem lembrança sua De cada cachorrinho perdido na rua Que que você queria alimentar Os passarinhos sente sua falta Viver sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá faltando néctar nessa flor Sem um beija-flor Sem um beija-flor E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas e castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar E nem preciso comentar E nem preciso comentar Que tudo aqui no bairro tem lembrança sua De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Que você queria alimentar Os passarinhos sente sua falta Viver sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá faltando néctar nessa flor Sem um beija-flor Sem um beija-flor Hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas e castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Nem toda foto no espelho da balada É pra provocar alguém Nem toda noite de saudade na garrafa Tô bebendo mas tô bem Você subestimou o meu talento Pra te esquecer Mas se quiser vou desenhar meu desapego Pra você entender Hoje eu saí sim Hoje eu curti sim Hoje eu bebi sim Sabe por quê? Esse solteiro aqui já superou você Hoje eu saí sim Hoje eu curti sim Hoje eu bebi sim Não sabe por quê Esse solteiro aqui já superou você Essa é a última satisfação Que você vai ter Se é o Rodrigues Pra apaixonar Você subestimou o meu talento Pra te esquecer Mas se quiser Mas se quiser vou desenhar meu desapego Pra você entender Pra você entender E se quiser vou desenhar meu desapego E se quiser vou desenhar meu desapego E hoje eu saí sim Hoje eu curti sim Hoje eu bebi sim Hoje eu bebi sim Sabe por quê? Esse solteiro Esse solteiro Se é o Rodrigues Pra apaixonar Eu não consigo entender Eu não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você E você de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Aquela mesma A gatinha doce Que eu sempre quis Você mudou Você mudou E eu não aceito Estou cansado De te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce A gatinha doce Que eu sempre quis Você mudou E eu não aceito Você mudou Estou cansado De te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Senhor Rodrigues, pra apaixonar E hoje eu saí sim, hoje eu curti sim, hoje eu bebi sim Sabe por quê? Esse solteiro aqui já superou você Essa é a última satisfação que você vai ter Se o seu telefone chamar essa madrugada não me atenda Liguei por engano, cê sabe que eu sou sonâmbulo Meu celular não tá legal agora, deu pra ficar ligando sozinho Acho que é falta de ouvir sua voz, me chamando de amorzinho Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer E posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Então deixa chamar até cair Não me atenda Não posso mais me iludir Canta meu parceiro, meu parceiro Gil Fernandes Deixa comigo, senhor Rodrigues Aqui também tem sentimento Meu celular não tá legal agora, deu pra ficar ligando sozinho Acho que é falta de amorzinho Acho que é falta de ouvir sua voz, me chamando de amorzinho Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer E posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer E posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Então deixa chamar até cair Não me atenda Não posso mais me iludir Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensando que te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo Se é o Rodrigues Pra apaixonar E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você E todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Se é o Rodrigues Mais uma vez Pra apaixonar Como é que eu ia adivinhar Que ela tava ali Sorrindo, bebendo Só pra superar Eu fui me envolvendo Sem nem perguntar Se tava ocupado O seu coração Se já tava pronto Pra outra relação E agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose Desse beijo Que medo disso é só carência Eu já criei apego Eu tô amando a este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando a este alguém Ela me diz que já esqueceu Eu tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu E agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose Desse beijo Que medo disso é só carência Eu já criei apego Eu tô amando a este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando a este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando a este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Eu tô amando a este alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O tombo vai ser meu Vai levar um tempo Pra se acostumar com a nova vida Que você ganhou Um novo beijo Um novo toque Um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele Nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal Que sem você dizer uma Já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor O pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um Que eu sou mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Pra apaixonar Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal Sem você dizer uma Já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor O pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha E ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Porque você faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingiu que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingiu que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Eu tive que desaprender Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Porque você faz assim Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingiu que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingiu que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Eu quero que vocês Eu sou Oi Deus sou eu de novo Eu sou eu de novo Magoei ela de novo Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou, eu não sei rezar Ela me largou, eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Senhor Rodrigues Pra apaixonar Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas E chora na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir E chora na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor? E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Se eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela